Olá, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram no título, hoje eu vou ensinar uma receitinha super fácil, super deliciosa e o melhor, super baratinha. Vamos lá? Mas antes de começar a receitinha, gente, eu já queria dizer que esse vídeo é em parceria com o canal da Bruna Marcela então se vocês quiserem ver o começo do vídeo vai lá no canal dela porque ela está fazendo o jantar para o dia dos namorados e eu vou fazer a sobremesa, tá? Então os dois juntos deram menos de 20 reais então é uma ótima opção para esse tempo de crise que a gente está, né? E gente, sério, a receita dela ficou muito top, muito top. E quem for lá no canal dela acompanhar, escreva lá nos comentários vim pelo canal da Tati ou vim pela Tati Barbosa, alguma coisa assim para a gente saber quem realmente vai assistir os dois conteúdos, tá bom? E para ficar mais fácil, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição e o canal dela é esse aqui, ó, tá? Essa menina é linda aqui. Daí vocês vão lá no canal dela, tá? Se inscrevam lá também que o conteúdo dela é muito parecido com o meu tem vlogs, rotinas, faxina, receitas, de tudo. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes. Então, gente, então para fazer um delicioso mousse de limão a gente vai usar poucos ingredientes e super baratinhos, tá? A minha receita mesmo, gente, para os meus ingredientes eu não gastei nem 7 reais, foi 6 e pouquinho. Depois eu mostro o notinho para vocês. Então, ó, eu vou usar ou uma lata ou uma caixinha de leite condensado. A caixinha com certeza sai mais em conta, então eu comprei essa aqui, ó. Comprei uma caixinha de creme de leite e a gente precisa de um suco de limão, tá? Eu comprei o mais barato, mas tem mais em conta que esse ainda. Mas eu acho que para a receita fica melhor ou você usa o tang ou o midi que é um dos sucos mais fortes que tem, sabe? Então, o tang eu acho que estava 1,20 mais ou menos esse aqui eu paguei 99 centavos. E agora eu vou deixar para vocês rodando aí um pouquinho do mercado que eu filmei lá um pouquinho também e a notinha para vocês verem os valores, tá bom? Pessoal, eu já vim aqui no mercado comprar os ingredientes para fazer as deliciosas sobremesas para os dias dos namorados. A sobremesa é muito simples de fazer, muito rápida e o melhor, né? Super baratinha. Depois eu mostro para vocês a notinha para ver quanto que deu, tá? Gente, então essa aqui é a notinha, ó. Deu 6,37 os 3 ingredientes. Que é o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão midi. Eu comprei o midi que é mais barato porque o tango estava 1,20 e esse estava 99 centavos. Então deu 6,37 a nossa sobremesa. Então vamos lá agora, gente, no passo a passo. Primeiro em um liquidificador ou pode ser em uma batadeira também, tá? Para quem não tem. A gente vai colocar a caixinha de leite condensado. A caixinha de creme de leite. E o suquinho de limão. Lembrando que a gente não vai usar ele inteiro, tá? A gente vai usar pelo menos... Eu acho que nem metade dele a gente usa, tá? Vocês vão vendo aí. Coloca um pouquinho e experimenta. Ó, vou colocar esse tanto. E agora eu vou bater por 3 minutos e depois experimenta para ver se precisa de colocar mais suco, tá bom? Prontinho, gente. Depois de bater por 3 minutos eu experimentei e vi que estava precisando um pouquinho mais de suco então eu coloquei um pouquinho mais de suco mas ainda não coloquei o sangue inteiro, tá? E ficou nessa consistência, ó. Olha, gente. Só de mexer aqui dá para ver que está furadinho. Foi uma consistência muito boa. E agora a gente vai colocar um refratário para a gente poder... Se você quiser colocar uma travessa maior também pode. Mas eu vou servir em taças individuais porque como é por dia dos namorados, né, gente? Cada um cai o seu, bem bonitinho, bem romântico. E é isso. E eu também não tenho taça própria de sobremesa então eu vou colocar nisso aqui, gente. Então vocês podem improvisar aí com o que vocês têm em casa, tá? O importante é a intenção. Então eu vou colocar aqui na minha taça. E agora, gente, eu vou enfeitar as duas taças, ó, ficaram assim, bem cheias. E agora eu vou enfeitar com o que a gente tem em casa, tá? Então o limão, por exemplo, já tinha em casa por isso eu nem coloquei na continha, tá? E a gente vai ralar ele agora, a caçadinha dele pra poder ficar bem bonitinho aqui em cima. Mas isso é opcional, tá? Por isso a gente não colocou no... na nossa continha. E isso, gente, prontinho. Já ficaram prontos os nossos mousses de limão. E eu tinha também, pra quem não sabe... Deixa eu procurar aqui. Pera aí. Eu tenho uma hortiga aqui em casa que eu tenho hortelã. Então eu peguei uns pedacinhos assim, ó, pra colocar em cima. Mas isso aqui, gente, é gosto, tá? Porque eu só coloquei porque eu tenho mesmo. Não ia comprar só pra isso, né? Mas olha, gente, como ficou. Deu duas taças super cheias. E acho que ficou maravilhoso. E aí, gente, o mousse já tá pronto. Agora eu só vou colocar na geladeira por um mínimo meia hora. e já está prontinho para servir. Ai, gente, amei. Olha isso. Não me lembro de comer. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? Eu tô colocando vídeo quase todos os dias aqui pra vocês. E também não se esquece de ir lá no canal da Bruna Marcela, tá? E deixar o seu like também no vídeo dela. Que é a continuação do meu vídeo. O meu vídeo é a continuação do vídeo dela, não sei. E se inscrever lá no canal dela, deixar o like e escrever lá no comentário e vir para o canal da Tati Barbosa, tá bom? Então, beijo, gente. Vamos lá conferir o vídeo dela que tá muito top. E quero ouvir a cores aqui, aqui.